Meus amigos, eu não sei se o Natal de antigamente era melhor do que o de hoje. Talvez tenha sido em muitos aspectos, mas hoje também encontramos famílias que guardam o tempo do Natal com um precioso carinho. Hoje há famílias que conseguem escapar da força dos meios de comunicação e do marketing e conseguem pôr Jesus no centro das suas vidas. São cada dia mais os pais, em maior número, que ensinam aos filhos a importância daquele menino que nasceu há dois mil anos atrás. Mas ainda temos muitas famílias para quem o Papai Noel é mais importante que Jesus. O velhinho que dá presentes é mais importante do que a criança que se faz presente. Talvez seja porque nós damos importância demais aos meios de comunicação e pouca importância à grande comunicação que ainda é do pai, da mãe, do filho e dos vizinhos. Não se iludam, a maior comunicação do mundo não é da televisão, não é do rádio e não é dos jornais, eles só divulgam. Eles podem ter a maior divulgação, mas a maior comunicação é beijo e colo de pai e mãe, conversa de pai e mãe, beijo e abraço de quem se ama, parentes, amigos e vizinhos juntos. Não há maior comunicação do que a comunicação da família, o resto é resto. E é por isso que é bom de vez em quando lembrar isso em canção.